Vamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, hoje que é dia do Senhor, com um dia de grande alegria para o povo de Deus que se reúne, para celebrar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuamos online pela parte da manhã, logo, assim nos permitindo, estaremos presencial, como é habitual e você está convidado a estar connosco. Nós estaremos também transmitindo online a partir das 6h30 e estaremos também presencial, como já temos informado nos outros dias. Se entender e pretender estar connosco, por favor, nos avise para que nós possamos estar e programar a sua vinda em segurança e segundo as normas estabelecidas pelas autoridades. Esta manhã nós vamos continuar o estudo de João e estamos aqui divulgando em outros, no outro canal, confirmando que tudo está de acordo, com certeza. Cá estamos então. João 16, versículos 23 ao versículo 33. Nós iremos terminar, assim, esta manhã, o capítulo 16 de João. Evangelho de João, capítulo 16. Querendo Deus, assim, iremos partir para a próxima semana. Iremos iniciar o capítulo 17, que trata da oração de Jesus. A oração que Jesus realmente fez, que está, que ele dirige ao Pai, que ele ora em favor dos seus discípulos, em que ele nos traz tantas verdades absolutas, do desejo do seu coração, para com relação à Igreja de Cristo. Aquilo que os apóstolos fizeram em prática nos primeiros séculos, aquilo que durante dois mil anos a Igreja de Cristo Jesus tem vivido na sua realidade, na esperança da volta e na certeza, na confirmação da volta de Cristo Jesus, Senhor de toda a glória. Mas isso fechamos para a semana, capítulo 17, para a semana. Nós iremos estudar a oração de Jesus. Hoje, nós iremos então concluir o versículo 23 ao versículo 33, continuando naquele período que vai desde a última ceia até à prisão de Jesus. E agora, como eu já tenho dito em outras mensagens, se você nos vem acompanhando, se você não acompanhou, você pode olhar aí atrás e você vai encontrar as mensagens que estão gravadas aí, no Sermonáudio e também no YouTube da página da nossa Igreja. E nós estamos vindo a falar e Jesus, repetidas vezes, vai reforçando as ideias e falando e somente da vinda do Consolador do Espírito Santo que estaria com o seu povo. Hoje, o tema da nossa mensagem é não mais por parábola. Jesus afirma, dá algumas informações aqui, e os discípulos claras, abertas, absolutas, concretas, reais são todas, concretas, no sentido de que não está mais a falar por parábolas, mas abertamente fala aos seus discípulos e à Igreja de Cristo, dele mesmo, de todos os tempos, a nós, esta manhã, esperamos que ele fale a nós, através da ação do Espírito Santo, através das palavras preferidas, aqui seja a palavra de vida eterna, que venham a falar aos nossos corações conforme a vontade do Senhor para honra e glória do nome dele. Mais uma vez, eu lembro que não por algum outro motivo que não seja a ação do Espírito Santo é que a palavra de Deus possa ser ministrada. Então, não é uma habilidade natural, não é um grau académico que faz isso, mas é a ação do Espírito Santo, embora todas essas outras duas coisas são necessárias, mas é, na verdade, a ação do Espírito Santo que traz vida, traz a palavra, enxerta a palavra nos corações, renova, traz bênção, traz revelação do Espírito Santo, traz quebrantamento, traz arrependimento, traz fé para crer em Cristo Jesus. Por isso que a nossa oração e o nosso desejo da nossa Igreja, quando transmitimos online, não só o meu, mas os nossos irmãos, é que, verdadeiramente, a palavra de Deus seja excertada nos corações e vidas, pela ação do Espírito Santo e não, pura e simplesmente, por um vídeo ou uma exposição online. Que o Senhor nosso Deus, por sua misericórdia, graças, tamanhá-nos revista e nos encha desse entendimento e fala as nossas vidas. E eu preciso que Deus fale à minha vida também. Todos precisamos que Deus nos fale. E antes de lermos o texto, vamos orar e pedir a Deus essas coisas mesmo. Que o Senhor verdadeiramente em Cristo possa atender a nossa oração e possa nos ministrar a sua palavra. Pai amado, bendito Deus, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, é com alegria que nos reunimos online. Ainda, Senhor, que presencialmente seria muito melhor. Mas, Pai, te pedimos que a Tua graça, o Teu favor, venha sobre nós e nos ministres. A Tua palavra, falas aos nossos corações e possa-nos conceder vida eterna. Ó Senhor Deus, que estas palavras sejam palavras de vida eterna, gravadas nas mentes e corações. Que, Senhor, verdadeiramente, todas as palavras que Jesus falou, que estão registadas nesta porção das Escrituras, sejam de falo que tal forma inculque que das nossa mente, que nós possamos viver por elas. Não nos deixe esquecer de nenhuma das palavras, que nenhuma delas cai por terra. Que todas as outras palavras que não forem palavras de vida eterna, possam que ir por terra e caiam em nome de Jesus. Mas a Tua palavra verdadeiramente permaneça até ao fim, em nós, nesta manhã e a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos estas coisas. Amém. Louvado seja Deus. 23, versículo 23, capítulo 16. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, e Ele vou-a-te dar. Até agora, nada pedires em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Digo-lhes isso por parábolas. Chega, chega. Porém, a hora, em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós, ó Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e cresce que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram dos seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que ninguém te interrogue. Por isso queremos que saístas de Deus. Respondeu-lhes Jesus, queres agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-lhes dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que este texto é familiar à sua vida. Eu penso que a maioria das pessoas que nos assistem conhecem este texto, mas por certo o último versículo é aquele que tem gravado mais na mente. E muitas vezes, irmãos em Cristo, se consolam-os aos outros, se animam-os aos outros, se fortalecem-os aos outros. Um dos propósitos da Igreja e da necessidade que nós temos de congregar a pandemia causou algum embaraço nessa área. Talvez não muito, tão tanto como a gente às vezes pensa que sim, que causou. Mas, de qualquer maneira, estas palavras têm usado muitas vezes, por muitos servos de Deus, para encorajamento uns aos outros. Jesus disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tenhais aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou estas palavras para os seus discípulos, e nós devemos lembrar estas palavras uns aos outros. Contudo, existe um contexto mais extenso à volta destas palavras, e estas palavras são as últimas palavras registradas de Jesus antes de uma oração, e nós iremos voltar um pouquinho atrás e estudar todo este texto. Pedir em nome do Senhor. Primeiro ponto, diz assim, Muito importante o texto que nós encontramos aqui, e eu queria lembrar um texto que nós estudámos em João 15, versículo 7, há uns meses atrás, quando nós estávamos, ou algumas semanas atrás, quando nós estávamos no capítulo 15, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, palavras de Jesus neste mesmo contexto. Portanto, neste mesmo contexto. Lembra, mais uma vez lembra, que isto é uma conversa. Jesus está a conversar com os seus discípulos, e como você quando fala com alguém, você volta atrás, fala o assunto, depois você reforça a ideia, pega outro exemplo, e isto é uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos. Neste mesmo contexto, Jesus tinha dito anteriormente, Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, perdireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nós falámos bastante sobre isto, em umas mensagens atrás, da necessidade e do entendimento que nós temos de pedir, segundo a vontade de Deus. Se nós estivermos nele, e ele estiver em nós, Jesus, nós iremos pedir tudo o que quisermos, e será feito, porque será pedido na medida, na dimensão, do desejo de Cristo em nossas vidas. Então, o salvo, ele pede com confiança, e o Senhor lhe atende. Não os seus desejos egoístas, como o Tiago diz lá na sua carta, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para arrestais em vossos deleites, mas aquele que está em Cristo, e Cristo está nele, ele pede, segundo a vontade de Deus. E é curioso, você pensar, hoje, nós estamos expostos, expostos a uma ideia, da oração, e nós iremos para a semana, quando falamos da oração, sobre o tal de Jesus, ou quando a oração de Jesus, pelos seus discípulos, pela igreja, ou quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, ou quando olhamos as orações, do Novo Testamento, que enviam um foco, nas orações, sobre o avanço do Reino dos Céus, o salvo ora, por aquilo que é mais importante, o avanço do Reino dos Céus, e ele ora pelas outras coisas, e a palavra do Senhor nos ensina, orar pelas outras coisas, e Deus responde às nossas orações. Ontem mesmo, pela graça, misericórdia do Senhor, havia uma oração pessoalmente respondida, Deus abençoou, em graça, abundantemente, abundantemente, a minha oração. Então, Deus responde às orações pessoais, com certeza, Deus responde aos nossos pedidos, com certeza, tenho experimentado isso na minha vida, mas muito mais, Deus responde a orações, que nós fazemos em prol do avanço do Reino dos Céus, e devemos fazê-lo, e então, se nós tivermos nele, e as palavras dele tiverem nós, nós pediremos, e nós iremos receber, e pedir, receber, e alegria, uma sequência importante, olha o que diz o texto, tudo o quanto pedires a, pedir recebereis, para que a vossa alegria se cumpra, pedir em nome de Jesus, significa pedir segundo a vontade de Deus, segundo a ação do Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo em nós, que nos leva, a pedir corretamente, aquilo que é certo, e o recebimento, é com grande alegria, alegria, na salvação, alegria está sempre relacionada, com a salvação, e há algo, a palavra do Senhor, inclusive, no fruto do Espírito, a palavra do Senhor nos ensina, Paulo nos ensina, aos gálatas, que o fruto do Espírito, é amor, gozo, longa-meanidade, benignidade, fé na salvação, gozo, alegria, satisfação, Paulo aos testes ou no dicentes, fala em regozijar no Senhor, e quando nós pensamos em regozijar, em alegria, a gente pensa normalmente, em umas férias de sonho, a gente pensa em ter muito dinheiro, a gente pensa em ter um carro, de sonho, uma coisa assim, fora daquilo que é normal, mas isso não é a verdadeira alegria, a verdadeira alegria, é ter paz com Deus, é ter a satisfação, o gozo, de vida eterna, é saber que um dia vai morar no céu, a alegria que perdura, é aquela que é eterna, aquela que vem com a salvação, a alegria passageira desta terra, ela vai e volta, ela se torna muitas vezes em tristeza, ela se torna noutras coisas, mas a alegria que vem do Senhor, é aquela alegria eterna, e está em torno das coisas que são eternas, como é óbvio, se o salvo está alegre em Cristo Jesus, é porque ele sabe que o céu é o lugar de gozo maior, mas se o céu não é o lugar de gozo maior para ele, não tem alegria noutras coisas, Deus nos criou com a necessidade, o desejo e a intenção de Deus, que nós sejamos alegres e felizes, o problema é a má interpretação que nós temos dado, ou que a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação é, eu volto a reforçar, para si que está em Cristo Jesus, você que professa ser um salvo, avalie o que é que lhe traz alegria, e se você é alegre, que isso é uma marca clara, de quem é salvo, alegria naquilo que é certo, alegria em Cristo Jesus, e saber lidar com aquilo que não é alegria. Então vocês dizem assim, então não pode chorar, não tem tristeza nunca, tem tristeza passageira, comparado com aquilo que é eterno, tristeza relacionada a coisas desta terra, com certeza, e tristeza com relação a quando desobedece a Deus, ou quando vê o pecado avançando contra, especialmente contra, a igreja de Cristo Jesus. Tem que causar tristeza no salvo, mas uma tristeza espiritual, uma tristeza de um cobrantamento, mas uma paz, uma satisfação, porque está verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Então é muito importante, aqui, que Jesus fala nisso, fala, é interessante, Jesus fala em alegria, no momento em que Jesus está falando para os seus discípulos e sabe que logo a seguir, e na mensagem anterior nós vimos isso, que eles iriam passar por um momento de tristeza profunda quando vissem o seu Senhor, Deus, em Cristo Jesus, sendo crucificado, condenado, e eles seriam perseguidos, etc. Contudo, nada dessas coisas tira a verdadeira alegria e satisfação em Cristo. O versículo seguinte é aquele onde tirei o título da mensagem. Diz-lhes, pois, disse-lhes isso por, perdão, disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Jesus estava ao ponto de parar com as parábolas. Parábolas são ensinos de Jesus, muitos deles Jesus explicou, outros, Jesus dizia mesmo que falava por parábolas para que não entendessem aqueles que não eram para entender. Curioso que nós achámos que Jesus falava por parábolas para tornar a mensagem acessível a todos. Não é o que nos diz o texto. Jesus falava por parábolas para que alguns entendessem e outros não entendessem. Claramente, Jesus diz isso num outro momento. Agora, porém, que os seus discípulos ele vai, e não lhes vai falar neste momento mais por parábolas, mas vai-lhes falar abertamente acerca do Pai. Eles iriam receber uma relação mais profunda, mais direta àqueles que eram seus, que estavam consigo e que permaneceram consigo até o fim. Jesus diz assim, naquele dia pedireis em meu nome e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Eu direis pedir em meu nome, mas eu não vou rogar ao Pai. E porquê? Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Para si, que sabe o sentido desta palavra, você deve lembrar do véu do templo que foi rasgado e que fouve aberto acesso ao Pai. Então o salvo tem acesso ao Pai. Não há intermediário. Não há. E isto é muito importante porque existem muitos falsos conceitos e ideias de que precisamos de um intermediário para chegar a Deus. Um intermediário é Cristo. E uma vez em Cristo, você tem acesso ao trono da graça. Você clama a Deus e Deus o ouve e lhe responde se você estiver em Cristo e se você, Cristo, estiver em si. É por isso que é tão importante esse contexto e esse entendimento você não precisa chegar a haver perto de mais ninguém. Jesus Cristo é o único intermediário, é o único entre Deus e os homens porque Ele é Deus e homem e Ele pegou o preço dos pecados para que o homem tivesse livre acesso a Deus. Então você não precisa chegar diante de alguém ou de outro homem como você para você chegar diante de Deus e não ter que colocar as suas preces diante de alguma outra coisa ou de algum outro ser além de Deus se você estiver em Cristo e Jesus. Por isso precisamos de estar a certeza e a confiança absoluta de que estamos verdadeiramente em Cristo e Jesus e então você tem acesso ao Pai você ora diretamente ao Pai. Às vezes não é um caso completamente diferente. Às vezes por exemplo os nossos filhos chegam ao pé de nós por um intermediário eles querem alguma coisa então eles inventam falar com alguém fala com o meu pai isto fala com a minha mãe aquilo faz não existe não é que nós queremos que os nossos filhos cheguem ao pé de nós e abram o coração deles e nos falem daquilo que é importante para eles não é isso que nós queremos é isso que Deus quer que os filhos dele cheguem diante de dele e não seja não vão por um intermediário que não pode atendê-los não pode resolver o problema porque nós devemos chegar diretamente a Deus assim nos ordenou o Senhor. é tão bom quando os nossos filhos chegam a nós com coisas às vezes que são preocupações deles que às vezes não são preocupações até nossas às vezes não são coisas que realmente estão na nossa mente não estavam na nossa prioridade mas a gente para para ouvir para para atender assim é o Deus Pai Celestial quando ele ouve o seu filho clamar a ele ele para ele ouve ele escuta ele atende ele traz uma resposta para a sua vida nós diante de Deus somos como pequenas crianças sem nenhum entendimento quando a gente ora a Deus e pede por uma coisa e Deus já sabia lá na frente como é que ia ser já estava tudo resolvido a pandemia como é que a gente vai fazer como é que a gente vai resolver tantos problemas como é que a igreja vai continuar de portas abertas a igreja fechou o building fechou a porta não é difícil mas a igreja continuou de portas abertas e as portas se abriram até mais estamos online louvado seja o nome do Senhor provisóriamente claro mas estamos online porque Deus tem essas respostas todas então muito importante isso se você está usando um intermediário para chegar a Deus por favor tira isso na sua mente só Cristo só em Cristo mas uma vez em Cristo você tem acesso ao Pai se você está usando alguém para chegar a Deus quando alguém diz assim ora por mim normalmente eu oro com a pessoa porque Deus vai nos ouvir não há um poder especial não é essa história de ter uma oração muito forte Deus vai ouvir porque a oração é mais forte é um disparate nós devemos chegar em Cristo Jesus se você está em Cristo Jesus ora o Pai abra o seu coração mas eu não sei o que pedir abra o seu coração e ora olha os exemplos das escrituras ora pelo avanço do reino dá uma olhada na oração que nós chamamos do Pai Nosso para que você possa aprender o que orar e fale com Deus se você está em Cristo Jesus se você não está em Cristo Jesus clame a Ele que salva a sua alma que o restaura que lhe dê uma nova vida e você poderá orar e o Pai o ouvirá louvado seja o nome do seu nosso Deus pois o mesmo Pai vos ama visto como vós me amastas e crestas que saí do Pai de Deus saí do Pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o Pai Jesus volta a falar este assunto outra vez se você vem acompanhar todo o capítulo 16 você vai ver isso Ele diz eu vou saí do Pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o Pai disseram-lhe então os discípulos e está novamente o tema da nossa mensagem é isto que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma Senhor agora tu estás a falar abertamente connosco agora não há mais parábola agora estamos num contexto completamente diferente de entendimento de tu falas nós ouvimos e nós estamos a perceber mais de quem é o Pai era esse o desejo era esse o desejo de Jesus aqui era esse o entendimento que os discípulos tiveram agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso queremos que saístes de Deus uma declaração muito importante eles disseram agora conhecemos que sabes tudo agora percebemos quem tu és agora percebemos todas as coisas não é preciso que ninguém te interrogue não é preciso que ninguém te questione e avalie o que tu és e o que tu sabes você deve lembrar que até João Batista em certa altura quando está preso ele manda perguntar a Jesus é-se tu o Cristo é-se tu aquele que havias de vir ou esperamos outro depois de João Batista ter afirmado lá no Jordão e este é o Cordeiro de Deus ter afocado o mundo houve momentos no ministério de Jesus em que muitos tiveram que o interrogar mas agora após seus discípulos estava claro que ele é Jesus que Jesus é Deus que Jesus era o Messias é o Messias e continua sendo a igreja de Cristo Jesus hoje o salvo hoje sabe estas mesmas coisas não precisa que ninguém interrogue a sua fé está sólida está afundada na rocha que é Jesus muito interessante isso nós temos liberdade para interrogar fazer questões muitas vezes parámos a estudar a palavra de Deus às vezes entrámos até em conversas super interessantes sobre questões bíblicas questões até escatológicas normalmente chamar a nossa atenção como é que vai ser como é que não vai ser o que é que está a acontecer hoje em que ponto da escatologia estamos e que momento da igreja estamos vivendo hoje olharmos lá atrás ficamos a questionar isto e aquilo como é que isto acontece como é que não acontece e de repente às vezes companheiros do ministério ficamos a discutir batismo sei do senhor ordenanças culto como é que se faz como é que não se faz como é que a gente age desta maneira daquela mas isso são discussões agradáveis mas há coisas que não são que são inquestionáveis Deus existe ele é o criador de todas as coisas nós tivemos uma experiência de família este fim de semana estamos tendo muito interessante em contato diretamente com aquilo que Deus criou e é extraordinário Deus existe isso é inquestionável é loucura imaginar que Deus não existe e Cristo é Deus e Jesus veio em glórias o Messias esperado isso é inquestionável nunca iria discutir com alguém esse tipo de coisas que são verdades absolutas inegáveis que a Bíblia declara abertamente e nós percebemos claramente que são verdades absolutas não são questionáveis é esse tipo de verdade que Jesus está a falar aqui aos seus discípulos desde quais eles não se demoveram você vai ver mais tarde na história da igreja que até Paulo e Pedro entram numa discussão e Pedro tem muita dificuldade com os gentios lá e com essa questão toda mas nunca com a verdade de quem Jesus é nunca com a verdade que o Espírito Santo tem na igreja nunca com a verdade da trindade muito importante que tem sido questionada há dias fui desafiado por uma questão aí da trindade questões que são inegreciáveis não há discussão são verdades absolutas axiomas dos quais nós nem questionamos sequer a verdade das escrituras reveladas os pontos fundamentais da salvação é pela fé somente na graça somente somente em Cristo Cristo ressuscitou dos mortos a vida eterna é real a condenação eterna é real e Satanás existe o inferno é um local real onde a ilha de Deus será derramada para todo sempre as verdades ineguciáveis as quais nós sabemos claramente declaradas nas escrituras coisas completamente diferentes de outras que como já disse podem ser eventualmente discutidas e até se torna super interessante e quando nós temos esta mesma base é muito curioso como nós ficamos falando das outras que são menos que são outra vez que podem ser faladas e até torna a conversa agradável e no final a gente se abraça em Cristo e seguimos prosseguimos avante continuando o nosso assunto aqui então Jesus diz isso e fala dessas verdades e Jesus responde aos discípulos quando eles disseram por isso queremos que se este Deus Jesus disse credes agora eis que chega a hora e se aproxima em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só mas eu não estou só porque o Pai está comigo eu não sei o que é que Pedro pensou neste momento quando ele ouviu isto ele que tinha acabado de dizer a Jesus momentos antes que iria estar com Jesus e que iria Jesus até à morte Jesus disse que ele iria negá-lo os discípulos disseram que iam estar com Jesus e agora Jesus disse olha venha aí agora e estava mesmo se aproximando mesmo se aproximando e que vós sereis dispersos cada um irá para a sua casa e eu lhe ficarei só mas eu não estou só porque o Pai está comigo Jesus não está a referir aquele momento na cruz ainda daquela separação daquela quando ainda Deus é despejada sobre Cristo para que como o sacrifício perfeito é ser pelo Pai mas Jesus está falando daquela ligação que ele tinha com o Pai revelando que ele não estava só porque ele e o Pai eram um homem nós vamos ver isso no versículo do capítulo 17 mais claramente ainda nas várias vezes que Jesus se apresenta na oração e ora como o mediador e como Deus nós iremos ver isso durante as próximas semanas quando começamos a estar o capítulo 17 moraremos-nos no capítulo 17 algumas semanas dado a riqueza desse capítulo que poderíamos bem ficar ele um ano mas iremos estar algumas semanas então chega a hora e já se aproximem que vos sereis despertos cada um para a sua casa e me deixareis só mas eu não estou só porque o Pai está comigo e o outro versículo aquele que eu gostaria que nós ficasse gravado na mente de todo o salvo tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tendo bom ânimo eu venci o mundo há pouco atrás eu disse que quando nós tínhamos que o salvo tem alegria tem gosto em satisfação mesmo em momentos da aflição e da angústia ele tem paz também Jesus disse assim eu disse-vos estas coisas para que vós tenhais paz o que ia acontecer a seguir pouco tempo depois poucos momentos depois pedia cortar a orelha do servo lá do sacerdote de Malco e o ambiente era de guerra Jesus iria ser preso chicoteado o pior das coisas possíveis crucificado de cruz e Jesus diz assim vós ireis-se dispersos quando passou a casa mas eu tenho-vos dito isto para que me hais paz Jesus queria que os seus discípulos tivessem paz que os seus discípulos tivessem confiança que os seus discípulos tivessem alegria que os seus discípulos sentissem a paz que só se pode ter em Deus que foi precisamente alcançada na cruz aquele momento que eles iriam assistir iria ser terrível mas na verdade espiritualmente aquela era a reconciliação deles com o Pai com Deus com Jesus Cristo Senhor de toda a glória então era necessário que eles percebessem que eles tivessem paz Jesus queria que eles tivessem paz agora Jesus diz no mundo tereis aflições e quando a gente pensa em aflições a gente pensa nas muitas aflições que a gente passa gerais Covid-19 está sendo ainda uma aflição mundial ainda que não só a doença mas as consequências da doença a quantidade de como a economia foi afetada como as coisas estão se gerindo são aflições ainda nós temos tido muitos furacões muitas tempestades nos últimos anos não sei se você tem notado isso com cada vez mais mais frequente New Jersey mesmo tem sido fustigado com bastante não com outras partes do mundo graças a Deus Deus tem guardado ali o New Jersey mas mesmo no New Jersey tem acontecido muitas tempestades cada vez uma parece mais frequente daqui a pouco não há nome depois o número da tempestade daqui a pouco não há nome que chega para pôr já nas tempestades então há aflições que se não são aflições não seria essas as aflições que Jesus estaria a se referir aqui não seria aquelas aflições que vêm em diante de todos não vem daquelas aflições mas aquelas aflições que vêm sobre o povo de Deus por certo que muitas vezes os discípulos lembraram estas palavras após Jesus subir ao céu o Espírito Santo disse sobre a igreja um dia de Pentecoste quando a igreja começa a ser perseguida e tantos cristãos mortos nas arenas em que perseguidos e ao longo de dois mil anos tantos céus de Deus perseguidos pela verdade do evangelho e tantos céus de Deus têm sido limitados àquilo que gostariam de ser e fazer porque defendem a fé cristã orixados e olhados como pessoas anormais como pessoas fora do raciocínio tendo sido mortos de várias maneiras ou então vivendo como nós vivemos aqui nos Estados Unidos em que nós não somos perseguidos fisicamente mas há tanta violência psicológica quanto aos céus do Senhor há tanta opressão não só maligna mas mesmo de outras formas chega até nós é no mundo existem aflições Jesus tinha dito anteriormente que eles próprios não eram do mundo e para eles não estranharem que o mundo os aborrecesse na oração sobre tal de Jesus na oração seguir no capítulo 17 Jesus vai falar a mesma coisa e é importante entender que o cérebro de Deus passa aflições aflições diferentes das aflições gerais que assolam toda a gente e tem mais uma ainda que é a aflição de lutar contra a sua natureza pecaminosa o salvo luta contra a sua natureza pecaminosa constantemente o desejo da sua carne o encaminha para o mal mas ele tem um desejo por Cristo e ele deseja servir o Senhor e ele quer refutar e rejeitar cada vez mais as obras da carne o seu desejo carnal o seu desejo do seu coração há várias aflições mas há uma certeza o salvo visto Jesus é vencedor Jesus disse e eu venci o mundo Jesus diz então em mim disse-vos essas coisas para que tenhais paz Jesus queria que os discípulos tivessem paz existe porém aflições eles deviam estar preparados para ela uma já ia acontecer ali logo a seguir mas a vida deles seria assim em paz aflições em paz paz com Deus aflições por causa das coisas do mundo mas Jesus quer vencer o mundo os salvos de todos os tempos em dois mil anos de história da igreja todos foram vencedores Estevam foi morto debaixo de pedras apedrejado primeiro mártir foi vencedor viu o céu aberto e a glória de Deus e assim entrou na glória e todos os outros apóstolos que todos foram mortos a situação de João o escritor aqui mas passou várias aflições até exilado na ilha de Pátanos etc quando nós olhamos a história da igreja ao longo de dois mil anos o mundo pode olhar e ver pessoas loucos sem interesse fizeram coisas por causa de nada acabaram com a vida deles mas o salvo em Cristo Jesus não é assim que ele vê assim como Cristo foi crucificado e foi desprezado e tido como um malfeitor mas é o vencedor o Senhor dos céus e da terra a ser exaltado em glória mas dado como a cruz fala de vitória fala de glória fala de manifestação do reino dos céus assim a vida do salvo quando termina nesta terra ou passa por aflições ou passa por dificuldades ele revela o Senhor o vencedor Cristo Jesus o Senhor de toda a glória por isso que Jesus diz assim em mim para que em mim tenhais paz no mundo terezes aflições mas tendo bom ánimo eu venci o mundo para si que está aí ouvido se você é um salvo em Cristo Jesus saiba que você tem paz com Deus saiba que você terá aflições saiba que Jesus venceu o mundo então olha a palavra a expressão que eu não usei até agora aqui no meio neste versículo tende bom ánimo tenha bom ánimo levante-se caminha seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus agarre-se à rocha que é Jesus as promessas de vida eterna e seja um vencedor não um vencedor no sentido cara de vencedor não no sentido das coisas aqui desta terra um vencedor espiritual acerta a sua vida com Deus viva em santidade busque a revelação do Espírito Santo na sua vida busque conhecer mais a Deus busque ser uma testemunha de Cristo clave pelo avanço do Reino dos Céus você não está sozinho você tem dois mil anos de história da igreja em que estas verdades aconteceram em milhares de cérebros de Deus e continua acontecendo até o final Jesus venceu o mundo e nos dá a capacidade de vencer a morte o pecado os erros e as transgressões e viver num mundo de pecado como o cérebro de Deus esta é a mensagem deste versículo você tem paz com Deus não precisa de viver oprimido não precisa de viver abatido não deve as aflições este presente não são para comparar com a glória que um dia há de ser revelada e todas estas coisas que acontecem nesta terra elas são normais é normal sofrer opressão é normal sofrer angústia é normal sofrer dificuldade mas com alegria com paz com gozo sendo como os discípulos diziam participantes das aflições de Cristo o gozo da salvação a paz com Deus vencendo dia após dia a sua carne o mundo a corrupção o mal vivendo como o cérebro de Deus para a glória do nome do Senhor vivendo em santidade obedecendo e seguindo a Deus esta é a mensagem desta manhã esta é não por parábolas abertamente Jesus falou abertamente aos seus discípulos e esta manhã eu espero que esta palavra tenha falado abertamente à sua vida se você é um salvo tenha bom ânimo continue se você não é subiu esta palavra e ficou a pensar nestas coisas se você quer falar sobre este assunto e de contar connosco eu tenho todo o prazer em falar consigo sobre este assunto ou encaminhar para outras mensagens sobre o mesmo assunto mas e fale com Deus clama a Deus se você não tem a revelação do Espírito Santo na sua vida ainda se você ouve esta mensagem e você percebe que a sua vida não é assim clama a Deus peça a Ele que salva a sua alma peça a Ele que o resgate do lamaçal do bocado e da morte só Deus pode fazer isso eu não posso mas Ele pode eu posso orar consigo mas eu não posso resolver isso Deus pode e Ele irá ouvir a sua relação porque a palavra seja com o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita se o seu coração está quebrantado e contrito saiba que a ação do Espírito Santo já em sua vida clama ao Senhor que o Senhor salva a sua alma mas se você é salvo e você está a passar por uma aflição de uma angústia você pensa que vai derrubar a sua fé não Jesus é vencedor e Ele venceu e você vencerá agarre-se à rocha que é Jesus caminhe com os olhos postos na eternidade tenha bom ânimo e Ele venceu o mundo oremos ao Senhor amado Deus e Pai nesta manhã eu te agradeço por estas palavras te agradeço Senhor pelo consulo e a satisfação que a minha alma encontra nelas eu te peço Pai nesta manhã até todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem ou irão ouvir possam verdadeiramente ser cheios e revestidos do teu Espírito Santo e possam encontrar gozo e consolação na tua palavra e em ti possam caminhar Pai se alguém está não é salvo que verdadeiramente até talvez já ouviu muitas vezes a mensagem mas não foi salvo ao Senhor eu te peço que tenhas misericórdia Pai não há nada que possamos fazer a não ser clamar a ti mas podemos clamar a ti certos porque tu nos ouvirás Senhor salva a alma as te pedimos salva a alma de quem nos está a ouvir de quem não tem esta convicção esta certeza Pai revela te pedimos obrigado por esta manhã de domingo obrigado pelo dia do Senhor a ti queremos dar glória e louvor em nome de Jesus Amém um prazer estarmos aqui logo mais 6h30 cá estaremos novamente num ambiente completamente diferente e aqui você pode desfrutar aqui de ver a beleza da família e a volta estão lindos aqui deixa eu só encaixar aqui um pouco melhor ok e e chegou a imóvel também vou estar aqui a cama está tudo ok é uma alegria tão grande nós estamos aqui consigo nesta manhã nós queremos servir o Senhor servindo a sua vida se você tem uma pergunta para nós por favor entre em contacto nós teremos tudo o prazer e logo à tarde nós estaremos lá em Kenolan assim nos permitindo o Senhor para ministrarmos a palavra do Senhor no meu lado esquerdo está a minha esposa lá atrás está a minha sogra aqui encostado aqui a minha filha pequenina saltou cá para a frente e do outro lado está o Tiago e o Pedro que pela altura na câmara parecem gêmeos mas não é está não é o Pedro o Tiago é mais velho um pouquinho e nós servimos o Senhor logo à tarde então esperamos que você esteja aí ou que você esteja presencial conosco Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus tenha um feliz dia do Senhor Senhor Tchau 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 Obrigado.